Em nome do Senhor Jesus Cristo, daqui do Templo de Salomão, nós abençoamos a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus vizinhos, o seu lar, o seu casamento. Seja abençoada, minha amiga e meu amigo, e seja abençoada com essa palavra que sai da boca de Deus, que diz assim, Deus fala, não se orgulhe o sábio na sua sabedoria, nem o forte se orgulhe da sua força, nem o rico se orgulhe das suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor dos Exércitos. Minha amiga, meu amigo, a família começa com a justiça. Você sabia disso? Como? Por exemplo, você não pode exigir justiça de ninguém, mas você pode construir um reino, você pode construir um reino, é isso mesmo, um reino, é, um reino. Você pode construir um império, um império, é, um império seu, privado, particular, que é a sua casa, a sua família. O que é a família? A família é constituída do pai, da mãe, dos filhos. Então, se essa família está estruturada, está fundamentada na palavra de Deus, então, a justiça, consequentemente, haverá paz, haverá tranquilidade, haverá gozo e paz. Por quê? Porque a justiça é nada mais, nada menos do que o que é certo, do que é justo. Todo mundo quer as coisas certas, né? Então, você quer casar, por que você quer casar? Às vezes, a pessoa quer casar porque ela quer sair da sua casa, da sua família, do seu pai, da sua mãe, porque há tantas brigas, tantas confusões. Eu não quero viver nessa confusão, eu não quero viver nesse lar cheio de contritos, de conflitos. Eu quero começar tudo de novo. Então, você vai começar o seu império, quer dizer, o seu reino, quer dizer, a sua casa. Para você ter uma casa, uma casa em paz e segurança, então, você vai buscar uma pessoa, uma parceira ou um parceiro, que venha ajudar você a construir esse lar, que venha somar com você, que venha agregar com você valores e que venham manter, ou que venha manter com você, uma harmonia, uma paz, uma tranquilidade que não havia dentro da sua própria casa com seus pais. Isso é a família. E é exatamente esse o objetivo, o propósito que a Cristiane e o Renato Cardoso estão trabalhando, estão investindo forte para que as pessoas venham construir a sua casa, a sua família, o seu lar, a sua empresa. Porque a família, o casamento, é uma empresa que você tem que administrar. Concorda comigo? Com absoluta certeza. E sem fazer o que é certo para o seu marido, para a sua esposa, sem fazer o que é certo, ao seguir as leis que regem um bom casamento, a empresa do casamento, não há como você ter um casamento feliz. As pessoas entendem muito bem disso lá fora. Por exemplo, nas empresas, no momento que a pessoa é admitida numa empresa como funcionário, ela está sujeita às leis daquela empresa, às regras, tanto de conduta como de vestuário e de trabalho, todas as regras, ela está sujeita. E se ela quer manter aquele emprego, ela tem que sujeitar aquelas regras. Mas no casamento parece que as regras, elas não valem de nada para muita gente. Elas vão desrespeitando, quebrando as regras, então elas vão perdendo seus casamentos. É como esse versículo que você leu, pai, no início. Não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem na força, nem na riqueza. Quer dizer, muitas pessoas fazem isso. Elas dependem dessas coisas para serem felizes no relacionamento. Só que não tem como. Você pode ter dinheiro e ser infeliz no relacionamento. Você pode ter uma carreira e ser infeliz. Você pode ter sabedoria e ser infeliz. Pode ser uma morte bonita, linda. Forte, bonito, o que for. E ser infeliz no relacionamento. Porque esse relacionamento não tem Deus. Então as pessoas pensam que elas podem ter a felicidade que vem de Deus, sem Deus. É por isso que elas não conseguem alcançá-la. É como querer se molhar sem entrar na água. Eu quero molhado, mas eu não quero a água. É impossível, né? Eu quero amor, mas não quero o autor do amor. É. Não tem como. É impossível, é irracional. Então, você, minha amiga, que ouve essa palavra, que gosta, né? Porque são dicas, são dicas de sabedoria, são dicas que vêm do próprio Deus. Se você quer receber mais, mais orientação. Uma pessoa falou para mim, puxa, eu li o livro, o casamento blindado, salvou o meu casamento. E essa pessoa não é da igreja. Ela não é frequentadora da igreja universal. Mas ela usou a inteligência, o intelecto. Ela aplicou os ensinamentos do casamento blindado, do livro, na sua vida. Pronto, acabou. Mudou a sua vida. Mudou completamente a sua vida. Então, nós temos, além desse livro que dá dicas, nós temos também orações, nós temos também jejum, nós temos investimento com o nosso espírito, com aquela transferência de unção, de autoridade para as pessoas que participam dessa terapia do amor, da terapia do amor. Por que é necessário vir na terapia do amor para receber a libertação? Porque eu posso ler o livro e também ser liberto. Realmente, você pode ler o livro e também ser liberto e reconstruir o seu lar. Porém, normalmente, o espírito do ódio, o espírito, por exemplo, do egoísmo, o espírito do ciúmes, o espírito da demanda, é que faz possível haver conflito entre duas pessoas que se amam. Porque elas se amam, mas é como dentro da bruxaria diz o seguinte, que às vezes a pessoa tem um santo, o marido tem um santo de frente e a mulher tem outro santo de frente. Então, a cabeça de um e de outro está dominada por esses espíritos. Então, eles não combinam. Uma senhora, um casal, um casal sincero, inteligente, um empresário, um profissional da área jurídica, ele me procurou e disse assim, o bispo, nós dois nos amamos. E ele falou isso na frente da esposa. Nós nos amamos, mas nos amamos mesmo. Tanto é que quando nós nos separamos, nós sentimos uma falta um do outro, saudade, ligamos, enfim. Mas quando estamos juntos, nós não podemos ter uma casa junto. Nós temos que dormir separados. Nós temos que dormir em casas separadas. Eu montei um apartamento para mim e deixei ela na sua casa, na nossa casa. Mas nós não podíamos, de forma nenhuma, unir os cacos, unir os nossos objetos e começar a viver juntos. Por quê? Porque toda hora, qualquer coisinha saía conflito, qualquer coisinha havia demanda. É um inferno. E dito e feito, quando nós oramos, impomos as mãos na cabeça deles, Então, o espírito familiar, o espírito que causa demandas, manifestou e depois de ser arrancado, então eles começaram a mudar de vida. É igualzinho o caso dos viciados. A pessoa vem do vício, arrancou o espírito do vício, pronto, acabou. Quando estão falando, ou brigando, dialogando, ou discutindo, um apresenta as suas razões, o outro apresenta as suas razões, e ali eles ficam em círculo. E fala isso, e fala aquilo, e eles depois, às vezes, de horas, brigando, eles não chegam à conclusão nenhuma. Ninguém se entende. Nem eles mesmos se lembram por que eles estão brigando. Exato. Passado um certo momento, eles não lembram mais por que eles começaram a brigar. É uma confusão tremenda. Quer dizer, não há esse espírito mesmo, não cruza. Parece que o espírito de um, o santo de um, não cruza com o santo do outro. E realmente há uma confusão, um espírito de confusão entre eles. Quando a pessoa, ela entende que ela precisa alcançar um espírito maior, uma força maior, que é o espírito de Deus. O espírito de Deus é o espírito do amor. É o espírito do entendimento, da compreensão, da paz, da gentileza, do ouvir. Enfim, é o espírito de tudo que é bom. Se você não está conseguindo amar a pessoa com quem você se casou, com quem você está, ou vice-versa, a pessoa que casou com você não está conseguindo te amar de volta, Então você precisa buscar esse espírito superior, esse espírito maior, o espírito do amor, para poder afastar de vocês esse espírito de inimizade, de briga constante, de ciúme, e tudo de ruim que acontece entre vocês. É a única solução se você sabe mentalmente o que tem que ser feito, na sua cabeça você sabe, eu não devia brigar, eu não devia agredir a minha esposa, eu não devia fazer isso. Você sabe intelectualmente o que tem que fazer, mas na prática você não consegue. Chega na hora, você faz tudo o contrário do que você sabe que você tem que fazer. Então se isso está acontecendo com você, você precisa de ajuda superior. E esse é o trabalho que nós temos feito na terapia do amor, que é ajudar as pessoas a duas coisas. Primeiro, educá-las sobre o que fazer, porque tem gente que simplesmente sofre pela ignorância, não sabe o que fazer, como agir. E segunda coisa, há aqueles que sabem o que fazer, mas não conseguem. Então eles precisam de uma força maior. E às vezes a pessoa está casada com uma pessoa perfeita. Eu já li vários e-mails de mulheres falando assim, olha, meu marido é um ótimo pai, ele é um ótimo marido, ele faz tudo certo, ele me agrada, ele me ama, enfim, mas eu não consigo amá-lo. Não sinto nada. Eu não sinto nada por ele. A pessoa gostaria de sentir, ela gostaria de ter um relacionamento com aquela pessoa ali, que tem o perfil que ela precisa, mas alguma coisa está ali entre eles. E não deixa a pessoa se aproximar. Então o casal vai se separando aos poucos, dentro da mesma casa se separando, sem nenhuma razão aparente. Aí pensa assim, o erro é ele, esse casamento não dá certo. O amor acabou. Aí termina e parte para outro, pensando, mudei a pessoa, vai mudar a minha vida amorosa. Aí acontece o mesmo ou pior. Outros problemas, novos. Por quê? Porque ela não resolveu o problema original. É, e tem que ser dito o seguinte, nesse caso aí, Cristiane, ela pensa que o amor acabou. Você falou tudo. Não acabou. O amor jamais acaba. É impossível o amor acabar. O amor jamais acaba. Escute o que eu estou falando. Minha amiga, meu amigo, o amor é com a luz. A luz não se apaga nunca. A luz é permanente, é eterna. Você sabia disso? A luz é eterna. Ela não morre. Assim também é o amor. Então, são valores. São valores que você agrega no seu coração e que vão mudar o seu pensamento e, obviamente, o seu comportamento em relação a outra pessoa, que você ama e não sabe que não ama. Você está buscando sentimentos. E esse sentimento não é um sentimento divino. Não é um sentimento que você deve dar crédito, porque esse é um sentimento maligno. Porque o espírito do desamor está dentro desse coração que diz que não sente mais o amor pela outra pessoa. Exato. E quando a pessoa tira esse espírito, então, ela se vê livre. Ela é capaz de amar novamente, de ver o outro com outros olhos, de perdoar. Você talvez está guardando aí uma mágoa de uma coisa que o seu cônjuge fez com você já há muito tempo, mas você não consegue esquecer. Toda vez que você o vê ou a vê, você lembra daquilo. Quando ele vem tocar em você, você sente nojo. Você sente nojo, uma frieza total. Você quer distância. Vocês vivem na mesma casa, mas vocês não conseguem nem se tocar, nem se olhar. É uma coisa realmente diabólica que está entre vocês. E eu, Renato, é importante, porque a gente está dando aqui algumas dicas, mas tem muito mais coisa para falar. Tem muito mais coisa para falar. Então, você, minha amiga, meu amigo, que sofre por conta do problema de amor, você que diz, como disse o autor sagrado, a minha alma está enferma de amor. Se a sua alma está enferma de amor, então, existe um trabalho para você. existe uma terapia que vai mudar essa situação. Ela vai ficar curada. A sua alma vai ficar curada. Então, se você quiser, se você estiver disposta, disposto a investir para mudar essa situação, para curar a sua alma, então, preste atenção. A partir do dia 28 desse mês, a partir do dia 28 desse mês, na última quinta-feira deste mês, dia 28, nós teremos, então, aqui no Templo de Salomão, dois trabalhos, dois tratamentos, duas terapias, duas reuniões em terapia para as pessoas que estão enfermas de amor. Uma às 10 horas da manhã e a outra às 8 horas da noite. Concorda comigo? Exato. 10 da manhã e 8 da noite. Então, aqui, diretamente, do Templo de Salomão. Você quer participar? Você está... Porque nós estamos avisando com bastante antecedência para você se programar. Então, se você quiser participar dessa terapia do amor, você vai fazer o seguinte, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, qualquer igreja que você for, você vai buscar uma credencial para participar, para garantir a sua poltrona. porque cada lugar aqui, cada lugar é muito precioso. Uma vez você se comprometendo, uma vez você pegando a sua credencial e se comprometendo a fazer esse tratamento, que é gratuito, você não tem que pagar nada, então, o seu lugar vai ficar garantido pelos próximos meses. Você vai poder vir aqui todas as quintas-feiras. você vai ter o seu lugar garantido. Não importa se vierem outras pessoas, mas o seu vai estar garantido. Exato. E é gratuita esta credencial. A credencial é apenas por uma questão de organização. É um lugar para 10 mil pessoas numa área muito movimentada de São Paulo e, por isso, nós não podemos abrir as portas aleatoriamente e simplesmente deixar a multidão entrar. isso causaria um caos aqui na área. Por isso, nós temos que oferecer a credencial para limitar o número de pessoas. Então, são somente 10 mil credenciais e, como o Bispo Macedo falou, são para as pessoas que querem se comprometer e investir na sua vida amorosa. A credencial é gratuita e você pode retirá-la em uma universal próxima a você. nós ficamos sabendo que esta semana, aliás, ontem, uma pessoa lá de Manaus que viu a nossa programação, ela foi lá na Universal de Manaus, no Amazonas, e disse eu quero a minha credencial porque eu vou lá no Templo de Salomão em São Paulo. Ela vai pegar o avião, vai sair lá do meio da Amazônia e vai vir para participar da terapia do amor. A gente está... Você sabe que a coisa é séria. Exato. Quando uma pessoa está em firma de amor, ela vai onde há solução. Se tiver que atravessar o planeta, tiver que ir até o outro lado do mundo, ela vai porque ela quer ficar curada. Porque a enfermidade que atinge o coração, a alma, é muito, muito, muito dolorosa. É insuportável. Insuportável. Eu penso porque eu já sofri com esse problema e eu sei que é que é a dor da alma. Eu sei o que é a dor da rejeição. Eu sei o que é isso. Então, eu posso avaliar o que você, minha amiga, meu amigo, está passando. Quando você está com o seu coração, com a sua alma enferma, você se humilha, a gente se humilha, a gente pede. Eu lembro que o bispo Clodomir disse, eu já falei isso várias vezes, mas vou repetir aqui. Ele disse que ele estava tão apaixonado, tão enfermo de amor, que ele chegou para a jovem, para a namorada que ele namorava e disse para ela, fica comigo, pelo menos por pena de mim, por compaixão. Eu não faço questão que você fique com o outro, mas fique comigo por pena. E então, ela ficou com ele por pena, mas ele não aguentou. O homem se transforma num rato, quando está assim, a mulher se transforma num objeto. Se humilha, se reduz a nada por uma migalhazinha de atenção, de amor. Tudo por causa da enfermidade do amor. Então, eu acho que vale a pena a pessoa sair de Manaus, sair de qualquer lugar, se ela tem condições, ela deve vir. Por quê? Porque é aqui no templo de Salomão. É no lugar onde já foi consagrado, reconsagrado, colocado à disposição do povo. É um lugar onde a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, entrou. E se você vier aqui, você vai ver que funciona. Porque aqui, o templo de Salomão é como uma fonte. Quem beber dessa água já era a enfermidade do amor. E você pode ser uma dessas 10 mil pessoas que vão começar o tratamento da terapia do amor. A primeira terapia do amor no templo de Salomão será dia 28 de agosto, quinta-feira. Temos dois horários, às 10 da manhã e às 8 da noite. Sendo que você deverá se planejar para estar uma hora antes para você poder passar pelo processo de entrada no templo e você vai saber mais detalhes a respeito disso quando você for pegar a sua credencial, que é gratuita. Repetimos isso. Você não tem que pagar nada para entrar e participar. Mas há centros limitados e se você deixar muito próximo da data, o que vai acontecer é o que tem acontecido na maioria das nossas reuniões aqui no templo. Quando chega próximo da data, os telefones não param. As pessoas falam eu quero, eu quero, eu quero. A gente corta o coração e dizia não tem mais lugar. A senhora só pode vir agora daqui duas semanas, daqui três semanas. É doloroso isso. Então, você que quer, você deve correr e buscar a sua credencial em uma universal perto de você. Mais detalhes, você entra no site terapiadoamor.tv www.terapiadoamor.tv e ali você vai encontrar tanto os endereços quanto mais detalhes dessa palestra aqui no templo de Salomão. Sabe o que eu estava pensando aqui que a gente vai fazer a terapia do amor num lugar que fala. Você vai, não tem como você entrar no templo de Salomão e não ouvir, ouvir Deus falar com você. Antes da gente falar, antes da gente entrar no altar, a pessoa já vai começar a ouvir. Exato. Ela já vai começar a ter direção, porque o lugar em si é todo especial, tudo fala ali, tudo, as paredes, o teto, tudo, o chão, tudo fala com você. Então, imagina, Renato, que privilégio, né? A gente poder falar com, falar de amor num lugar que nasceu o amor, né? Exato. no lugar que o amor nasceu. É a fonte do amor. É a fonte do amor. É o ponto zero. É o ponto zero. É o ponto zero. O casamento, ele é o ponto zero. Você sabe que a gente tem falado que o altar é o ponto zero do casamento e você vê, então, tanto é verdade isso que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Ele poderia ter feito tantos outros milagres, mas o primeiro ele escolheu foi num casamento, onde tinha acabado o vinho. Desculpa, eu vou ter que interromper você, porque a Arca da Aliança foi o primeiro casamento que houve entre um homem e Deus e que significa tudo isso que a gente está falando, significa o relacionamento entre as pessoas, o que você espera do seu marido, da sua esposa, como se preparar, tudo está resumido na Arca, na Arca da Aliança e ela está dentro do Templo de Salomão. Que é um pedacinho do céu, aqui na Terra. E muita gente fala assim, eu queria ter um casamento feito no céu. O casamento de vocês parece que foi feito no céu. Então o céu também pode ser feito no céu, vai ser feito num pedacinho do céu, aqui no Templo de Salomão em São Paulo. Bom, está aí, para você que quiser. Acho que não vale nem a pena ficar insistindo muito, porque quem quer já entendeu e já deve estar pregando a bolsa para ir lá na Universal mais próxima garantir a sua credencial. Dia 28 de agosto, a primeira terapia do amor no Templo de Salomão. Minha amiga, meu amigo, nós vamos agora mesmo, nesse momento, entrar na presença de Deus em seu favor. Você que sofre, você que geme por conta de sua alma estar enferma de amor, nós vamos pedir a Deus para que haja uma luz nesse momento que venha despertar em você aquela força de vontade de investir na cura da sua alma. meu pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, eu leio aqui na tua palavra que o amor é forte como a morte. O amor jamais acaba. Ele é forte como a morte. Não tem jeito. Quando a morte vem, já era. Não tem outra saída. Não tem outra opção. assim também quando acontece o amor verdadeiro, não tem outro amor. É aquele mesmo. E assim como o amor é forte como a morte, diz que as as brasas as brasas dos ciúmes são brasas de fogo, são labaredas. e destróem qualquer relacionamento. Em nome do Senhor Jesus, então eu te peço, meu pai, para despertar nessa criatura essa força, esse vigor. Venha fazê-la despertar para investir na coisa mais importante da sua vida. que é a cura da sua alma. A cura da sua alma. Porque enquanto o corpo físico está enfermo, a gente vai administrando. Mas quando a dor é na alma, é insuportável. É algo insuportável. Só o Senhor pode consertar isso. e eu peço, meu Senhor, desperta essa fé nas pessoas para que elas venham buscar aqui, no Templo de Salomão, a fonte da vida, a água da vida, a água que vai saciar sua sede, vai curar a sua alma dessa ferida incurável, desse câncer na alma que é a enfermidade do amor. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço por todos os que nos ouvem neste momento e quem crê, diga amém e graças a Deus. Estamos chegando ao ponto final do programa, mas nós estaremos aqui aguardando a sua visita. Dia 28, 28 desse mês, última quinta-feira, às 10 da manhã e também às 8 da noite aqui no Templo de Salomão, na terapia do amor. Para você vir, então, reserve a sua cadeira enquanto é tempo, porque quando se aproximar desse dia, nessa primeira terapia do amor aqui no Templo de Salomão, eu tenho certeza que já vai estar super lotado, não vai ter espaço mais para você se inscrever. Você pode fazer isso imediatamente em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Nós vamos ficando por aqui, Renato. Mais algum recado? Não, só isso. Mais detalhes pelo site www.terapiadoamor.tv Tchau, tchau.